Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jade, eu sou biomédica. Gostaria de agradecer o convite da SESLA e da Câmara Municipal de Barueri. Hoje nós vamos abordar o tema sobre IST. Eu espero poder trazer assuntos inovadores para vocês sobre o tema. Sei que é um tema muito discutido. Bom, como eu falei, nós vamos iniciar a apresentação sobre infecções sexualmente transmissíveis, o que elas são, como que a gente pode se prevenir. Esses são um pouco dos temas que nós vamos abordar hoje, para vocês terem uma referência dos assuntos. Bom, as ISTs, elas são as infecções sexualmente transmissíveis. Elas são transmitidas através do contato principalmente sexual, porém, ela pode ser transmitida de outras maneiras, através do parto, amamentação ou, em casos mais incomuns, transfusões de sangue, cirurgias com equipamentos não esterilizados. Pode passar para o próximo, por favor. Antigamente, a gente usava a nomenclatura DST. Por que essa nomenclatura mudou? DST remete à doença sexualmente transmissível. Doença, a gente pensa em sintoma, certo? Porém, essa nomenclatura, ela não condiz exatamente com a causa dessas infecções, porque uma pessoa, ela pode estar infectada, não apresentar nenhum sintoma e, mesmo assim, transmitir para outras pessoas, possuir aquela infecção. Bom, quais são os causadores da DST? Os causadores são os micro-organismos. Os principais que a gente tem que causam essas consequências são as bactérias, vírus, fungos, protozoários e esses agentes, eles podem se encontrar nos fluidos corporais humanos. Os fatores de risco, eles são a não utilização de preservativos, a relação sexual com diversos parceiros, falta de cuidado ou higiene, consulta tardia após os primeiros sinais e sintomas e também, às vezes, a falta de conhecimento sobre o tema. A gente vai começar a falar sobre o HIV, AIDS. O HIV, ele é uma sigla para o vírus de imunodeficiência humana. Ele é um vírus que ele pode levar à síndrome de imunodeficiência adquirida. Os principais sintomas principais, o que é tão difícil de detectar essa doença, é porque ela começa como se fosse uma gripe. A pessoa vai ter febre, ela vai ter cansaço, ela vai ter todos aqueles sintomas que a gente tem numa gripe inicial. Porém, com o passar do tempo, a pessoa pode ficar sintomática e isso leva também um maior tempo para que a gente possa descobrir a infecção e aí acaba piorando toda essa situação quando a pessoa, ela vai desenvolvendo cada vez mais, o vírus vai se espalhando cada vez mais no corpo e ela acaba desenvolvendo a AIDS, que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Já nesse caso da AIDS, a pessoa vai ter uma fraqueza corporal muito grande. Ela vai ter outras sequelas atreladas à condição, como, por exemplo, pneumonia, outras infecções. Ela fica completamente fragilizada. É uma doença que ataca o nosso sistema imunológico. Ele ataca principalmente a célula linfócito TCD4, que é uma célula maestro do nosso sistema imunológico. Essa célula, ela denomina onde as células têm que ir, o que elas têm que fazer e esse vírus, ele acaba atacando essa principal célula e debilita completamente o paciente ou a pessoa portadora dessa condição. Essa doença, ela começou a ser estudada, começou a verificar sobre ela por volta da década de 80. Como que ela surgiu? Inicialmente, ela teve contato em animais, em chimpanzés, macacos, enfim, primatas. E tinham pessoas que moravam próximos a essa região de Matagal e caçavam esses animais, acabaram tendo contato com o vírus. O vírus foi se mutando, se mutando, até chegar por volta da década de 80, onde ele se espalhou para outros locais. Nesses outros locais, a gente teve epidemias e pandemias. Nessas epidemias e pandemias, foi notado câncer extremamente raro em pessoas extremamente jovens. E é assim que foi descoberto a AIDS. E, portanto, também o vírus HIV. Essa doença é causada pelo vírus HIV-1 e HIV-2. E quem é que gosta de Queen? Quem conhece? A banda é Queen. Quem conhece Legião Urbana? Vocês já assistiram a série Dois Homens e Meio? Two and a Half Men? Bom, tem pessoas dessa banda e dessa série que se infectaram pela doença. Algumas delas faleceram em decorrência, infelizmente, da doença. Na década de 80, era como uma sentença de morte. Tinha muita desinformação sobre a doença. A gente também não tinha um tratamento eficaz. A gente teve, recentemente, uma pandemia de COVID. E a gente se surpreende com a quantidade de nomes que eles começaram a dar para o vírus, que eram as mutações. Então, o HIV, o principal problema dele é que ele se muta muito mais rápido. Enquanto a COVID, a gente viu casos de mutação, no HIV, pensa que isso é 100 vezes mais rápido. Então, o que acontece para hoje a gente ainda não ter uma vacina é justamente por isso. Porque o vírus muta, a proteína muda e a gente não consegue encontrar uma vacina. Mas, claro, hoje a gente tem o tratamento, que são os antirretrovirais, que eles impedem que o vírus se manifeste cada vez mais no corpo. Então, os pacientes que portam o HIV, lembrando que o HIV e a AIDS são situações diferentes. A AIDS já é a doença em um estado mais avançado. E o HIV é a pessoa simplesmente portar o vírus, ela ter o vírus. Então, hoje em dia, com o tratamento que a gente possui de antirretrovirais, o paciente pode ter, sim, o HIV, mas ele tem uma vida normal. Ele pode ter relações sexuais com parceiros, sem infectar o parceiro, se, claro, ele estiver dentro do tratamento, se estiver tudo correto, se essa carga viral estiver dentro de um limite bem baixo. Então, hoje em dia, a gente tem esse tratamento. Na década de 80, a gente não tinha. Então, as pessoas acabavam desenvolvendo câncer celular, porque ele é um retrovírus, ele penetra as células, ele insere uma parte do DNA dele dentro do nosso DNA das nossas células, que faz as células acreditarem que aquele DNA faz parte dela e ajuda na proliferação do vírus. Então, é assim que ele ataca. Nessa época, nos anos 80, era uma sentença de morte, infelizmente, para as pessoas, porque a gente não tinha o tratamento. Nós não temos uma vacina, como eu falei, pela questão da mutação gênica desse vírus ser muito rápida, muito constante. E, além disso, a gente também já tem uns casos, hoje em dia, de cura da doença. São pouquíssimos casos mundiais. Esses casos, eles ocorreram por transfusão de medula óssea. Só que a transfusão, ela é um processo extremamente complicado, delicado. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Essas pessoas foram fazer a transfusão justamente porque elas já estavam com câncer. E, posteriormente a isso, eles sabem que existem pessoas que são resistentes a esse vírus, que não se infectam. Então, eles juntaram o útil ao agradável e fizeram a transfusão com pessoas que possuíam HIV, com pessoas que eram resistentes. E aí, essas pessoas que possuíam HIV acabaram se curando. Eu acho que a gente tem cerca de seis casos, hoje no mundo, de cura. Mas são casos extremamente complicados, porque a transfusão de medula óssea, ela ainda também pode ser negada, rejeitada pelo seu corpo e pode causar a morte. Então, a gente não pode simplesmente pegar e sair curando todo mundo, fazendo transfusão em todo mundo. É um processo muito delicado. Além disso, também nós temos a questão gênica, tratamentos genéticos que são feitos, mas é um assunto ainda muito novo. Tem o pessoal da bioética que pode falar um pouquinho melhor sobre isso também. São casos assim, a gente não... Se sobra um vírus que seja em uma única célula, ele pode começar a se espalhar novamente. Então, imagina você ter que alterar geneticamente todas as células do corpo de uma pessoa. Então, é muito difícil. Então, é um processo que a gente ainda tem estudado. Espero que, quem sabe, no futuro, isso possa dar um vislumbre melhor para a gente do que vem por aí. Pode passar para o próximo. Bom, a próxima doença é a tricomoníase. Ela é uma doença causada por um protozoário, que é o tricomonas vaginalis. Os principais sintomas é um ocorrimento esverdeado, amarelado. Ele pode ser bolhoso também. E ele tem uma característica muito única, que é o odor. Ele tem um odor que a gente chama de odor de peixe. Ele causa muito mau cheiro. Em homens, ele pode ser sintomático, mas, caso apareçam sintomas também, vai apresentar corrimento, esverdeado. Pode apresentar dor ao urinar, no ato sexual. Vai apresentar a própria infecção também, inflamação. Então, a pessoa vai ter vermelhidão ali na região também. E o diagnóstico, ele pode ser através dos sintomas que o paciente apresenta. Ele vai falar com o pessoal da saúde. E a gente também pode avaliar, fazendo coleta do corrimento, amostra. E o medicamento para o tratamento dessa doença é o antiprotuzoário. A gente tem a candidíase. Candidíase é muito comum. A gente vê comerciais hoje em dia direto sobre o tema. A candidíase, elas são infecções oportunistas. Esse fungo, que é o Candida albicans, ele faz parte da nossa microbiota. Ele faz parte da gente. O que acontece? Às vezes, a gente está com uma imunidade baixa. Mulheres que tomam anticoncepcional também podem apresentar a candidíase. Porque altera toda a microbiota. E aí, esse fungo, que ele é aproveitador das citações, ele vem e se prolifera, se prolifera, apresentando a candidíase. Que causa coceira. Além da coceira, ele vai apresentar um corrimento que parece com algodão. Ele é leitoso, branco. Ele pode apresentar também dor no local. E ele vai também se apresentar, além da região íntima, ele também pode se apresentar na boca. Que é o famoso sapinho, que a gente chama. É causado por esse mesmo agente. E o tratamento dele, ele é feito através de antifúngicos. A gente consegue diagnosticar macroscopicamente, observando o paciente. E a gente também pode fazer lâminas, onde a gente vai observar o agente causador. O Candida albicans, como vocês veem aí na foto. Vamos falar um pouquinho da gonorreia. A gonorreia, ela é uma infecção que, se não tratada, ela pode causar a infertilidade. Ela é causada pelo agente Neisseragonorreia, que é uma bactéria. Os sintomas, é um corrimento amarelado e bastante dor. A preocupação é que a gonorreia, muitas vezes, ela está atrelada a outras doenças, assim como a tricomoníase. Ela pode apresentar, o paciente pode apresentar tricomoníase, atrelado com gonorreia e até outras doenças. O diagnóstico, ele vai ser feito através das secreções. A gente coleta, analisa, faz o crescimento, verifica, para ter certeza que é feito de maneira correta e que é esse realmente o diagnóstico. O tratamento é antibiótico. E essa doença, a nossa preocupação com ela, é nos casos onde a mulher, grávida, pós-parto. Ela é uma doença que causa uma característica bem parecida com o conjuntivite. O olho do bebê, quando ele nasce com a infecção, passada de mãe para filho, ele nasce com a conjuntiva bem fechada, inchada, com bastante pus. E pode, não sendo tratado, ele pode causar a cegueira do bebê. Bom, antes da gente ir para a nossa dinâmica de verdadeiro ou falso, eu gostaria de desmentir aqui algumas coisas que têm surgido. A gente está em uma época digital, surgem muitas notícias, muitas coisas. Eu acho aqui que... Quem é que usa o TikTok? Vocês utilizam? Não sei se vocês chegaram a ver notícias sobre a infecção sexualmente transmitida, ela é passada através da academia, e não sei o quê. Alguém chegou a ver essas notícias? Chegou a ter contato? Gente, as infecções sexualmente transmissíveis, elas têm que ser passadas de contato com mucosa, não simplesmente por você sentar em um banco, você está com roupa. E até mesmo assim, o contato, por exemplo, no banheiro, que o pessoal fala, ah, sentei no banheiro, peguei a infecção. Também não é verdade. A pessoa tem que ter um contato mucosa-mucosa. Por isso que são chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. E aí, os outros casos que eu falei para vocês, onde a infecção pode ocorrer, eles são casos raros. É uma transfusão sanguínea, mal feita, a gente tem procedimentos para fazer uma transfusão. Não é simplesmente chegar lá e pronto. Não. Passa por todo um processo. Então, é muito difícil de ocorrer uma infecção sexualmente transmissível por transfusão, por um ato de cirurgia. Isso da academia é mentira, em referência às infecções sexualmente transmissíveis. Pode, sim, ser passada infecções da pele, mas sexualmente transmissíveis é mentira. Se vocês querem fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida... A gente tem casos assim... O HIV, nos anos 80, por exemplo, ele foi muito inserido como doença dos homossexuais, era como eles chamavam na época. E isso é um mito também. Não são só os homossexuais que portam a doença. Hoje em dia, a gente tem casos, principalmente de pessoas que são casadas há anos, portando infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, a pessoa, de fato, ela tem que ter um contato sexual ou um contato mais íntimo para que, de fato, ela tenha a doença. O HIV, por exemplo, tinha mitos de que se você usasse o mesmo talher, se você encostasse na pessoa, se você dividisse o mesmo banheiro que ela, uma toalha, uma roupa de cama, você pegava a doença. Isso é mentira. É muito triste, porque as pessoas que portam HIV, quando elas são diagnosticadas, ainda hoje, elas sofrem um preconceito muito grande. E é por uma ignorância, por algo que foi passado naquela época e até hoje. E o exemplo que eu dei para vocês, da série Two and a Half Men, tem o Charles, que ele é um dos protagonistas da série. Ele é um ator, ele convive com o HIV, ele fala sobre o tema, ele está vivo, está bem. Não são só casos de morte que a gente tem, a gente tem casos de pessoas que convivem com o vírus, muito bem, tem uma vida normal, inclusive pessoas que formam famílias, porque é possível hoje com tratamento, formar famílias, ter uma vida normal, é possível com uma pessoa soropositiva, tem um parceiro que não é soropositivo, e que ele não se infecte, que eles tenham uma família, que eles vivam uma vida normal e muito bem. Então, hoje em dia, o tratamento está muito avançado. A gente consegue fazer o diagnóstico através de teste rápido do SUS, ele fornece, óbvio que são efetuados depois outros testes para a gente confirmar, por conta das proteínas existentes no vírus, mas é muito importante a gente desmistificar esses mitos que as pessoas foram passando por anos e anos e anos, para que as pessoas tenham um maior conhecimento. Ainda hoje, também, a principal forma de proteção ainda é o preservativo. É necessário preservativo. Preservativo não é somente para a gente não engravidar, é para que a gente não se infecte. Doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, não tem rosto. A gente não sabe quem pode ter, quem não pode ter. Ela pode ser aparente, pode ter casos, como eu mostrei, que tem sintomas. Mas e os casos que não tem? Porque existem casos assintomáticos, justamente por isso, a gente alterou essa nomenclatura, para que não existisse mais essa confusão. Porque, claro, doença remete ao sintoma, a pessoa está doente, ela está com um sintoma. Não é o caso. A infecção sexualmente transmissível, ela pode ser assintomática também. A gente tem diversas outras doenças que dá para ser citado, como o HPV, que causa o câncer de colo de útero. E é uma doença hoje que a gente tem, a gente tem a vacina. Então, tem as meninas mais novas, que não sei se vocês têm filhos, se já receberam notícia de, olha, é necessário fazer vacinação contra o HPV, tinha campanhas também. E o Dezembro Vermelho, que é uma campanha de conscientização sobre o HIV, sobre o AIDS, também está chegando. Eu dou um conselho para vocês, que queiram entender um pouco mais sobre o tema. Tem diversos livros disponíveis em PDF. Tem livros também, inclusive, para ensinar crianças e adolescentes, que estão... é importante elas terem conhecimento sobre também, conforme elas vão crescendo, uma questão de biologia também, de elas entenderem como funciona o corpo humano, entender tudo bonitinho, para também não cair em mitos. e a gente tem também livros voltados para crianças e adolescentes, óbvio, trazendo de maneira bem explicativa sobre quais são os sintomas. Tem vários vídeos também, deixo disponível para vocês, depois, se vocês quiserem verificar. e é bem legal ver sobre o assunto, ver que cada vez mais a saúde, ela tem se desenvolvendo para tratar as pessoas, para fornecer saúde com qualidade e também para dar uma vida normal para as pessoas que acabaram se infectando. Nenhum diagnóstico eu considero como uma sentença. Hoje em dia, a gente tem tratamentos, a gente tem pesquisas voltadas e espero que a gente continue assim cada vez mais para a gente conseguir tratar as pessoas de melhor maneira. E é isso. Vocês ficaram mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram abordar? Vamos para a nossa dinâmica? Bom, a gente vai para uma dinâmica de verdadeiro ou falso. Eu gostaria muito que vocês participassem. Eu vou perguntar se é verdadeiro vocês levantarem a mão. Quem achar que é verdadeiro, depois eu vou perguntar se é falso. Peço que vocês levantem a mão se vocês acharem que é falso a informação. Não há necessidade de uso de preservativos para proteção contra IST. É verdadeiro, gente? Não é necessário? Quem acha que é verdadeiro, por favor, levanta a mão. É uma informação falsa? Quem acha que é falso, por favor, levante a mão. Pri, você pode adotar os nomes para mim, por favor. É a mesma dinâmica que vocês participaram ontem, tá, gente? A Pri vai passar distribuindo quem levantar a mão primeiro. O primeiro é que levantar a mão que vai participar vai ganhar uma balinha, tá bom, gente? Pode ir para a próxima pergunta, por favor. É possível que com o tratamento uma pessoa com HIV tenha uma vida normal, pode ter relações sem infectar o parceiro e até mesmo engravidar. Verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro? Quem acha que é uma informação falsa? É uma informação verdadeira. A pessoa realmente, ela pode ter filhos, engravidar, ter relações com o parceiro normal. Hoje a gente tem os tratamentos devidos e eles fazem exames constantes para verificar a carga viral. Carga viral, normalmente, ela pode até aparecer nula no exame. Então, significa que o vírus não está se proliferando no corpo. Pri, a... A terceira, gente. É possível contrair o MST somente sentando em bancos utilizados na academia, nos ônibus, metrô? Quem acha que é uma informação falsa? Por favor. Quem acha que é uma informação verdadeira? A terceira, gente. A terceira, gente. Algumas ISTs podem causar a infertilidade. Verdadeiro. Quem acha que é verdadeiro, por favor? Verdadeiro? Quem acha que é uma informação falsa, que não causa infertilidade? É uma informação verdadeira. Como o caso, a gente tem, por exemplo, a gonorreia. De fato, ela causa infertilidade se não tratada. Além de poder causar cegueiras nos bebês que acabam nascendo com a condição contraída pela mãe no momento do parto. A nomenclatura do MST foi deixada de ser utilizada, pois a pessoa pode ter e transmitir uma infecção, mesmo que ela não tenha sintomas. Verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro? Levanta a mão. Quem acha que é uma informação falsa? É uma informação verdadeira. Conforme eu frisei na palestra, somente foi mudada essa nomenclatura porque a doença não se remete a sintomas. A pessoa estar doente. E uma pessoa pode ter, de fato, uma infecção sexualmente transmissível sem ter sintomas, sem apresentar nada. Por isso que também o HIV demora, às vezes, tanto tempo para a pessoa ser diagnosticada. Quem ganhou a balinha, levanta a mão para mim, por favor. Quantas vezes vocês ganharam? Mais uma pergunta? Entre os dois, agora para a desempate. O HIV veio de primatas e contaminou humanos que tinham contato através da caça com esses animais. Verdadeiro? Quem acha que é verdadeiro? Levanta a mão. Quem acha que é falso? Levanta a mão. É uma informação verdadeira. O primeiro contato veio realmente com primatas. Eles moravam perto de regiões de caça. Os homens caçavam aqueles animais, se alimentavam e acabavam se infectando com o vírus que, posteriormente, se mutou. E a gente teve o contato, então, posterior com a AIDS. Gente, eu deixo disponível também... Deixa eu passar a próxima slide, por favor. As referências. Foram os locais onde eu fiz a minha pesquisa. Tem diversas informações. Eu tentei ser um pouco mais sucinta, mais dinâmica com vocês. Espero ter contribuído, trazendo informações que talvez vocês não conhecessem. E espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu deixo meu agradecimento novamente para a Câmara Municipal de Barueri, para a Céssla, pelo convite. Deixo também o meu contato disponível, o meu e-mail, jadbiase.gmail.com, para caso vocês tenham dúvidas, qualquer necessidade, eu estou à disposição. E vocês podem me encontrar também através das redes sociais, como o Jade Biazi. Muito obrigada. 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 Obrigada.